Pasmani vai pra cobrança, é ele contra Pedro, Pedro tá bem no jogo, hein? Restando 5 e 23 pro fim do primeiro tempo, tem um tiro livre na sexta falta, equipe do Tubarão. Pasmani 98, Pedro no gol, tá indo o detalhe. Partiu pra bola, perna direita! Gol do Tubarão! Pasmani, camisa número 98, cobrando o tiro livre. Não deu pro Pedro, a bola entrou no cantinho. O jogador da equipe do Tubarão fez e foi pra festa, tá aí no replay pra você. Bateu ali, ó, ele ameaçou bater na direita do goleiro e bateu na esquerda, né? Acabou tirando o Pedro, a bola entrou quase no meio do gol, olha aí, ó. Aliás, entrou no meio do gol essa bola do Pasmani, aí fazendo homenagem, tem bebê na parada. Abre o placar, Tubarão, 1 a 0, o gol do Pasmani no tiro livre, Choco. Fala, Cleber. Olha a equipe do Tubarão, a bola tá sobrando, vai entrar, é gol! Gol do Ferrugem! Pra Tubarão! Numa falha de marcação da equipe do Joaçaba, uma bola longa, o Ferrugem apareceu sozinho no meio da área pra rolar essa bola de mansinho pro fundo do gol, olha ali, ó. Nas costas da marcação, o toque pro Ferrugem, a bola passou pelo Pedro, passou por todo mundo, o Ferrugem só teve o trabalho de empurrar a bola pro fundo do gol. Pra ampliar o placar pra equipe do Tubarão, no passe do camisa número 14, Serginho, o gol do Ferrugem, que fez e foi pra festa. Amplia a equipe do técnico Thiago Raup, 2 a 0. O árbitro passou aqui na frente da mesa e mandou apagar a falta, foi falta técnica, então tá 3 a 0 em número de faltas. É, eu vi ele com o braço erguido ali, olha a roubada de bola, é a chance do terceiro, Passamane, gol do Tubarão! De novo ele, Passamane, camisa número 98. Tá na semana do nascimento do filho, marcando dois gols no jogo, que fase, hein, Passamane? O pai te ama, vai, feliz aniversário, te amo. O aniversário do pai, nascimento do filho, é a semana abençoada do Passamane. Ele mesmo roubou a bola, ele olhou pro gol, ele teve toda a tranquilidade, passou a linha do meio da quadra e bateu rasteirinha, fraquinha, com calma, com precisão, fez e foi pra festa, homenageou o pai, homenageou o filho, Passamane é o segundo dele, é o terceiro do Tubarão, Tubarão 3 a 0, Choco! É o que a gente tava comentando, Ramiro, o Paulinho pediu seu tempo, pediu calma pros jogadores e é um jogo de goleiro linha, né? Aí o jogador do Joaçaba tentou driblar, aonde não podia driblar. Olha a chance, a bola entrou! Gol do Joaçaba! Camisa número 26, Bazinho! Bateu, a bola entrou chorada, 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 mas passou a linha dessa vez e aí o gol da equipe, o goleiro acabou soltando o Marcinho e depois do rebote a bola passou chorada em cima da linha, o Bazinho tá descontando pra equipe do Paulinho Sananduva. Tá aí de novo, a bola foi chorando, chorando, passou a linha, Bazinho faz o gol de desconto. Três pra Tubarão, um pra Joaçaba. Vai trocando passes aí, Joaçaba. Passando pelo Antoniazzi. Trabalhado, olha a bola no meio, em cima do gol! Gol do Joaçaba! Numa bola dividida dentro da área, ela acabou sobrando e o Igor empurrou pro fundo da rede. Num bate e rebate, o Igor tava ali junto à trave pra empurrar pro fundo do gol do Marcinho e colocar mais lenha na fogueira. Olha de novo o lance, Murilo tocou, pressionado o André Augusto. Não conseguiu bem a conclusão, mas o Igor tava ligado e empurrou pro fundo do gol ali, sem chance pro Marcinho, fez e foi pra festa. E que final de jogo a gente vai ter, Choco, 3x2, Tubarão!